Fala galerinha, Chint na área e hoje eu vou trazer pra vocês um vídeo informativo explicando como usar essa ferramenta incrível que é a mapban.gg que você usa na web e pra você que faz seus torneios online e precisa de uma plataforma pra fazer ban e piques de mapas, de agentes, pra vários jogos então se liga nessa dica, já curte, compartilha esse vídeo aí e também marca os seus amigos, tá? E deixa nos comentários também se você já conhecia, se conhece outras ferramentas bacanas pra gente trazer aqui no canal. Simbora então mostrar essa ferramenta maravilhosa. Bom pessoal, mapban.gg, este é o link pra você acessar, vou deixar na descrição também é uma ferramenta cujo você pode utilizar pra fazer os seus mapas, seus vetos de mapa e pique em um torneio online que você faz entre amigos ou pra comunidade, se você faz o seu controle próprio, né? Tem um vídeo aqui no canal que eu trago um pouco da Battlefy, tô usando bastante nos torneios a Challengers Mode também que já dentro da própria plataforma tem o mapban, mas tem determinados momentos que você precisa fazer um formato diferente que você precisa fazer esses mapbans de uma forma mais livre, vamos dizer então essa é uma excelente ferramenta. Ela foi criada por alguns desenvolvedores, jogadores e casters do Rainbow Six e a gente pode ver um pouquinho deles e um pouco sobre a história do mapban colocando aqui, clicando no Sobre Nós onde vai ter aqui um pouco da história, né? Deixa o webcantar na frente, mas eu resumi aqui, né? Aqui em 2017, a DT Sniper estava precisando do sistema de mapa Battle Probable Six Siege, né? Então é, eles juntaram ali pra criar, e como diz a frase aqui, né? De jogadores para jogadores, de casters para casters e aí foi um desenvolvimento que eles mantém atualizado até hoje a equipe se manteve, alguns saíram, outros foram se juntando a esse grupo e fato que é uma ferramenta fantástica, gratuita para você utilizar nos seus torneios eu estou particularmente achando incrível toda a estrutura e todo o cuidado de manter essa ferramenta atualizada, tá? Então, pessoal, um detalhe aqui vou voltar aqui para a página inicial ela foi criada por Rainbow Six eu estou utilizando, por exemplo, para o Valorant que é os torneios que eu costumo mais fazer no Valorant mas temos para CSGO, temos para Left 4 Dead e aí vários jogos como Overwatch 2, COD, Crossfire e todos esses daqui é uma infinidade de jogos, tem muito jogo aqui que você pode utilizar você pode criar o login na ferramenta aqui no site ele é gratuito também mas você não precisa ter conta para usar as funcionalidades de veto e pique de mapa aqui qual que é a vantagem? você tendo o login, você consegue ter o histórico das partidas que você gerenciou e depois acessar o login na hora que bem entender porque você cria ali uma agenda de bans, vamos dizer mas para esse primeiro vídeo eu vou mostrar como você utilizar da forma mais simples possível sem necessitar, inclusive, dessa criação de conta então, além disso, além de você selecionar o jogo aqui vamos pegar o exemplo do Valorant ele traz para a gente algumas opções de deixar todos os mapas disponíveis pensando que a gente está criando uma partida personalizada onde poderemos escolher o mapa da forma que a gente quiser e também ele já traz, no caso do Valorant, os mapas que estão na lista do competitivo aquele map pool disponível como tem essa questão da atualização de mapas esse revezamento dos mapas, igual tem no CS também aqui a gente consegue selecionar já os que estão ativos no modo competitivo oficial do game ou você criar o seu próprio map pool personalizado com os mapas que você quer no caso do Valorant, você fala, eu só quero que tenha Ascent Raven Bind, por exemplo então, coloca só esses três no caso aqui, a gente sempre se baseia nos meus torneios aqui com o pessoal aqui, equipe da produção a gente pega esses mapas do competitivo mesmo oficial então, clica aqui você seleciona se você vai fazer para uma MD1 para uma MD2 para três mapas jogados para uma melhor de cinco enfim, da forma que você quiser vou selecionar aqui um exemplo, a MD3 o mais comum e aqui, pessoal, ele já te dá a seguinte informação ordem do ban e mais opções então, se eu clicar aqui eu consigo selecionar a ordem do ban ou seja, banir até três mapas restarem banir até cinco mapas restarem ou ban, escolha ban até decisivo e aí, normalmente, a gente costuma colocar da forma que o jogo o próprio oficial também faz então, nesse caso do MD3 você pode até customizar aqui aí você vai falar eu quero que no estágio 1 é estágio de votação 1 ban da equipe A depois aqui, ban da equipe B depois eu quero colocar uma escolha da equipe A o PIC depois escolha da equipe B depois mais um ban da equipe A depois mais um ban da equipe B e aí, depois vai ter o decider que seria o mapa final assim que eu dou um submeter ele volta para essa tela aqui da forma que eu customizei esse daqui também é aquele famoso pan e escolhe que já tinha ali definido mas eu quis fazer a sequência para vocês verem que dá para você personalizar da forma que você quiser e, normalmente, o pessoal segue o que o jogo, o que o cenário competitivo oficial do jogo faz e aí, o que eu vou fazer? temos um link para o time 1 e um link para o time 2 vou copiar esse link clicando nesse botão e mando para o responsável da equipe 1 copio esse link e mando para o responsável da equipe 2 aqui é para eu abrir o link no caso e também o link para a audiência então, quando eu envio um desses links para uma equipe e um do link para a segunda equipe eu posso entrar aqui no link da audiência vou abrir aqui e eu vou ver dessa forma então, vou até tirar meu webcam aqui de cima aqui vai ficar o nome de o time se a equipe colocar o escudo vai aparecer aqui também da mesma forma do lado direito e aí, cada equipe vai escolhendo o mapa sucessivamente até restar um nesse caso vai banir um a outra equipe banir outro depois tem um pique e até escolherem os lados do mapa normalmente, quem escolhe o mapa a equipe adversária escolhe o lado você começa atacando e defendendo isso para o valorante é só um exemplo e aí, além do mais além de você ver toda essa descrição aqui na tela você pode também clicar aqui num link para log files tá? não vai ter nenhum log file aqui porque não começou esse mapa os vetos de mapas aqui mas, senão, teria aqui toda a linha em texto o que você pode colocar no seu controle seja numa planilha, no Google Drive para ter o histórico de todos os mapas e bans que tiveram durante o torneio que você está realizando muito massa isso aqui, né? e um detalhe também para quem tem interesse a própria ferramenta do mapa ban oferece alguns overlays para strings, tá? então, assim para o Hyrule 6, por exemplo tem uma opção um pouco mais completa visto que ela foi desenvolvida mais ali em torno do Hyrule 6 mas você ainda tem algumas coisas para utilizar no próprio valorante e outros games, tá? aí você consegue pegar aqui deixa eu só voltar para a outra tela aqui e a gente tem uma opção aqui se eu colocar mais links aqui quando eu volto nessa tela dos links e links para audiência tem aqui link Browseurcer usado para casters mas se eu abrir esse link aqui ele vai recomendar aqui o 1920x1080 e assim que eu vou fazer na seleção aqui vou abrir o link 1 e 2 esse e vamos abrir o link 2 para a equipe vai aparecer assim o nome da equipe vamos colocar equipe A não vou colocar um símbolo e aqui eu vou colocar equipe B aqui eu estou fazendo entrando nos links dos times só para vocês entenderem pessoal aí já fica aqui está vendo aquela tela que eu falei para vocês deixa eu voltar minha para cima de novo equipe B e equipe A e aí assim por exemplo aqui está na equipe que vai começar banindo então selecionou beleza equipe B começou selecionando equipe A vai lá seleciona também e aí vai atualizando lembra naquele link da gente acompanhar que é esse daqui deixa eu até atualizar para aparecer o nome dos times está vendo e aqui é o link para você que está acompanhando o link de audiência se eu clicar no log file agora ele já vai começar a carregar algumas informações aqui está vendo outro detalhe importante aquela do Browse Source aqui ela vem uma tela branca mas você tendo conta no site tem outras opções de overlay aqui para esse tipo de coisa mas está vendo ele também vai atualizando é um fundo transparente então se você tiver um fundo aí configurado para o seu OBS você consegue pegar esse link aqui de cima que está aqui no browser esse link aqui em cima está vendo e aí você pegar esse link aqui você joga ela como uma fonte de web eu posso explicar aqui para vocês num próximo vídeo essa questão do overlay se vocês tiverem interesse e também eu vou até trazer um vídeo falando somente sobre overlay de torneio tá pessoal mas se vocês quiserem que eu faça um adendo para o mapban em si me avisem nos comentários que eu trago para vocês e basicamente é isso pessoal então assim vai se acontecendo se eu fosse continuar aqui tem que escolher o próximo mapa então aqui agora é o mapa que eu vou escolher para jogar por exemplo então eu vou escolher a brise você vê que ele já fica diferente eu piquei esse mapa fica o escudo da equipe B depois se eu vim aqui para a equipe A por exemplo e agora deixa eu achar qual que era ah tá e agora eu vou escolher o mapa da equipe B escolhi beleza volta aqui eu vou banindo vamos fazer até o fim aqui para vocês verem opa o bit e o decider são set aí beleza aí inverteu como essa equipe aqui foi a segunda escolheu o mapa eu vou escolher nesse primeiro mapa eu vou começar atacando ou defendendo ah vou defendendo e aí a outra equipe vai escolher do mapa que foi escolha da equipe B por exemplo ah vou começar atacando beleza e por fim a decider também ficou com essa equipe vai escolher começar atacando tudo então ela fica atualizada dessa forma aqui ó espadinha ataque torre defesa beleza e o log files também atualizado agora completar isso aqui galerinha é isso esse é o mapban.gg excelente para fazer de forma instantânea e rápida para você que trabalha como caster para você que trabalha como organizador de eventos e gosta de ter o seu próprio controle disso daqui ou até mesmo ter uma forma de pegar isso e jogar como um overlay por mais que overlay eu ainda acho que é um overlay básico ele quebra um galho muito bom para você que quer ter algo automatizado por exemplo na sua live sem ter tantas pessoas fazendo broadcast na produção você já tem uma opção muito bacana e criando a conta no site você ainda consegue mexer um pouquinho nessa disposição da tela beleza se quiser um vídeo só sobre isso deixa nos comentários e fala também o que você achou e também dicas de que você quer que eu traga aqui no canal como eu mencionei já tem um vídeo do Battlefy vou fazer um atualizado dele em breve e também do Challenger Mode se vocês tiverem curiosidade então vamos andando aí nosso canal aqui é focado em torneios em esporte eletrônico então é isso espero estar ajudando vocês aqui e valeu um forte abraço e até a próxima e até a próxima